Olha que flor interessante, ela parece algodão, encaixa, cheio de algodãozinho. E na realidade ela é uma planta espinhosa. Olha aqui, é uma planta que tem espinha. Mas olha que coisa bonita, cheio de cachinhos, mas ela é uma planta espinhosa, bem interessante aqui. Como é a natureza, né? E aí E aí E aí E aí